Estamos preparando para logo mais às 12, das 13 às 14 horas a gente inaugurar. É muita coisa para ser feita, a gente não está conseguindo, o pessoal passando de viagem e tudo, não estamos conseguindo arrumar tudo, mas até lá para as 14 horas a gente consegue inaugurar. É uma obra que a gente vem mais de seis meses tentando, Catito, finalizar ela, mas é muito difícil a burocracia, as exigências da BR são grandes, porque é uma franquia, mas felizmente hoje será um grande dia para nós, onde a gente vem trazer novidades, coisas que sempre dizem, é só em grande cidade, mas a gente vai buscar essas novidades para trazer para Alto Taquari. A gente gosta do empreendedorismo, a gente quer trazer novidade para Alto Taquari. Hoje a gente tem o orgulho de ter uma BR mania aqui no Poço Garbuja, onde a gente quer receber todas as pessoas de Alto Taquari, que venha conhecer, tem muita novidade, coisas diferentes, coisas como se diz, de grande centro. Então é uma inovação que eu quero trazer para proporcionar maior conforto para a cidade. Então será o maior prazer na oportunidade que tiver as pessoas de Alto Taquari, que venha conhecer, venha participar, venha ver o desempenho, a vontade que a gente tem de trazer coisas novas para Alto Taquari. É um imenso prazer a gente estar inaugurando e recebendo todas as pessoas de Alto Taquari que venham conhecer as novas instalações nossas aqui da BR mania. Desde que a gente fez a primeira renovação de contrato com a BR, era um sonho a gente estar trazendo isso para Alto Taquari. A gente aguardou o momento certo para poder a população aumentar, porque isso requer um dinheiro muito alto de investimento, onde a gente entra com a maior parte da contrapartida nossa. Então, graças a Deus, realizei esse sonho, juntamente com as novas instalações da BR. Então isso aí é mais uma luta que a gente vem trazer para o Taquari. É onde eu falo, gosto de ser muito empreendedor, gosto de trazer novidade, gosto de trazer o que é bom para Alto Taquari, porque eu sou de Taquari e quero ficar aqui. Isso é mais um sonho realizado para mim e por nossa família.